Música Toca pra adiante, Indiada Buena! Música Toca pra adiante, Indiada Buena! Porque está começando mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV Este programa que é voltado à pecuária, ao agro, ao amigo do campo Hoje estamos aqui na Cubiaca Agrícola para falar um pouco deste grande evento Que se realizará nos dias 6 e 7 de junho aqui na BR-116 no quilômetro 335 E eu estou aqui hoje com o Adriano Kubiak Que é um dos grandes proprietários aqui da empresa E a gente queria saber mais um pouco, Adriano, como é que vai se realizar esse evento? Qual é a tua expectativa para esse evento com todas as parcerias que vocês têm aí? Música Esse evento já é um sonho antigo dos irmãos Kubiak Meu irmão José Haroldo Kubiak e eu Já víamos já há uns 2, 3 anos tentando fazer um evento de diretas Um evento de vendas diretas que proporcionassem ao produtor rural Algo mais em conta A gente sabe da lida do produtor hoje O custo de vida, o investimento na agricultura está cada vez mais caro E a gente viu um vácuo na região Por que não fazer um evento de vendas diretas na região? Então a gente convidou alguns parceiros Começamos com um pensamento pequeno até De botar umas 4, 5 empresas E conforme a gente foi divulgando Várias empresas começaram Não, eu também quero, eu também quero Quero ser participante Eu estou dentro E virou hoje um evento de 16 empresas Contando o Banco do Brasil e Sicred Que estão colaborando São nossos parceiros aqui no evento Então vai ser um de 2 dias De expositores Cada empresa vai ter o seu stand Cada empresa vai demonstrar o seu produto E vamos ter também um circuito de palestras técnicas à tarde Vamos montar um pavilhão Com toda a estrutura de data show, tela, som Onde as empresas vão palestrar Só que a gente quer fazer também uma coisa diferente Que a palestra realmente Traga a atenção do produtor Então não vai ser aquela palestra obrigatória Se o assunto é interessante para o produtor Ele participa da palestra Se o assunto que ele está tratando com o pessoal do stand Com a empresa do stand é mais importante Ele vai para o stand conversar Então a gente quer que seja Além de um evento comercial, óbvio Mas também um evento técnico Um evento que o produtor saiba Que nós estamos tentando investir em inovação A nossa empresa é uma empresa nova O setor agrícola dela abriu em 2014 Mas sempre com o cunho Temos que fazer algo de melhor Temos que trazer tecnologia para a região Temos que aproximar as fábricas dos produtores Então hoje a gente tem grandes eventos Expo Direto Expo Inter Expo Água Fulbra Mas por que nós não começarmos uma feirinha na região? E a nossa história é de plantar na região Um evento regional Fazer com que o produtor Se sinta mais perto das novidades tecnológicas Então venham participar Dia 6 e 7 de junho Das 9 da manhã às 17 Sem fechar ao meio dia Estamos todos aqui da Kubiak Agrícola Pronto para recebê-los Então aos ouvintes Aos telespectadores da TV Lagoa Fica aqui o nosso recado Todo o visitante Seja com cunho comercial Ou sem cunho comercial Que vier ao evento Traga um brinquedo Traga uma roupa Que nós queremos o que? Esse participante do evento Trazendo um brinquedo Trazendo uma roupa nova Vai receber um cupom Para participar dos prêmios Que serão sorteados No dia 15 de dezembro Na nossa campanha Que é Faça o Natal de Alguém Mais Feliz Preenchendo esse cupom Ele vai indicar uma entidade de caridade Seja uma PAI Seja uma creche municipal Seja uma família carente Não interessa Ele que decide Para quem ele quer doar Serão cinco sorteados Consequentemente Cinco entidades Que serão beneficiadas Nós vamos dividir Todos os brindes arrecadados E no dia 21 de dezembro Nós vamos junto com esses ganhadores Entregar esses brindes Porque nós temos que fazer algo pelo próximo A nossa preocupação É de A gente reclama tanto da nossa vida Mas paramos para pensar Tem gente com situação muito pior Então por que a gente não ajuda? Então esse é o nosso propósito Fazer algo por alguém Então você que está ouvindo Está nos vendo agora Participe dessa campanha Venha Faça o Natal de Alguém Mais Feliz Traga um brinquedo Concorra aos brindes Mas o brinde É um mero regalo Tenho certeza Que o sorriso de uma criança Ao pegar um brinquedo de Natal Que ela não tem Nenhuma expectativa Que vai ganhar alguma coisa Essa surpresa Mexe no coração E fica aqui Mais um reforço do convite Para esse grande Primeiro encontro de vendas Diretas Da realização Kubiak Agrícola No quilômetro 335 Da BS 116 Localidade Douradilho Em Barra do Ribeiro Te agarra um apego É feito com oito textos E pode guardar segredo Mas em final de rodeio Mata, mata Dois parceiros Ficam quase sem sossego Toca pra diante India da Buena